Comamá do Bajero, o Maruca não vai em Bajero Alakira Bajero, o Zumaná canoinho em Bajero Comamá do Bajero, ali o canoinho em Bajero Alakira Bajero, lá asana mo ganho o Mabajero Comamá do Bajero, o Seno mo ganho o Mabajero Alakira Bajero, ela malamene Bajero, o Seno mo ganho o Mabajero Alakira Bajero, o Bajero, o Seno mo ganho o Mabajero